Quarta-feira, 8 de novembro de 2023, nosso boletim está de volta, sua telinha, eu sou Rodrigo Xavier e desde já agradeço a sua presença e quero convidar você a se inscrever no nosso canal aqui no YouTube Amazônia Info, também nas redes sociais do Facebook, faça sua inscrição, siga a nossa página no Facebook, Revista Oriximinar. Essa é uma gravação que a gente faz sempre no dia anterior e nós trazemos sempre informações sobre o que aconteceu de mais relevante no município de Oriximinar. Eu também quero lembrar que ontem, no dia 7, foi o dia do Radialista, então quero estender aqui meu abraço aos grandes nomes do rádio da nossa querida cidade de Oriximinar. O Radialista tem o Gordo, que tem aí a Rádio Porte, o Frank Nunes também com uma Rádio Porte, o Valdo Florenzano, grande radialista também e produtor, jornalista e outros nomes do rádio da nossa querida cidade de Oriximinar. Eu também sou radialista, ainda não exerci a minha função na cidade de Oriximinar, mas com grande orgulho tenho passagem pela rádio CBN Amazônia, na rede amazônica, no estado do Amazonas. Então, pessoal, dada os parabéns, hoje é quarta-feira, vamos ao nosso comentário. Bom, a polícia militar ainda está no encalço do suspeito, causador de três homicídios no município de Oriximinar. Trata-se do suspeito Ataíde Gatos Printes, o vulgo Neném. Ele está foragido e cometeu o crime na região do Médio Trombetas 2. Segundo informações, ele já tem acusações, a ficha dele já é suja na delegacia, por ter havido cometido outros crimes. Então, trata-se de um sujeito muito perigoso para a sociedade oriximinaense. E o que neste momento viemos trazer a reflexão é de que o campo em Oriximinar está muito perigoso. A zona rural de Oriximinar é do tamanho de grandes países da Europa. E eu fico me perguntando como é que o serviço de segurança pública vai levar segurança a essas famílias. Tem a política do desarmamento do governo federal, mas como fica essas famílias que, sem um instrumento de proteção, podem estar sujeito a criminosos como esse, capaz de tirar a vida de modo cruel. Só lembrando que foram três vítimas entre o tipo de morte. Houve corte das suas cabeças. Um sujeito foi begolado. Sinceramente, precisamos pensar. E como nós sabemos, a segurança é um dever do Estado. Como é que o governo do Estado do Pará está agindo para reforçar a segurança no campo, no município de Oriximinar? A gente sempre gosta de lembrar aqui que esse não é o primeiro episódio de assassinato cruel de cidadãos oriximinaenses. Em outro tempo, já foi feita a ocorrência de um casal que foi morto a golpe de motosserra. Então, a segurança pública é um dever do Estado. Como é que os órgãos de segurança pública vão levar a paz para o campo em Oriximinar? E agora vamos mudar de assunto. O deputado Ângelo Ferrari, no ano de 2022, ano de eleição, ele fez uma denúncia ao Tribunal de Justiça do Pará para fazer uma investigação contra a esposa do delegado Fonseca, a nossa primeira dama, Renata Fonseca, de que a acusação, abuso de poder e abuso de autoridade, Então, veio a sentença desse caso e os juízes do Tribunal Superior de Justiça do Pará resolveu declarar improcedente tal denúncia. Votaram unanimamente para derrubar esta denúncia Os membros do Tribunal Regional Eleitoral do Pará Desembargador José Maria Teixeira do Rosário O relator, desembargador Leonan Godin da Cruz Júnior Juiz Federal José Ayrton Aguiar Portela e os juízes Edmar Silva Pereira, Rosa de Fátima Navegante de Oliveira, Rafael Fecuri Nogueira e José Maria Rodrigues Alves Júnior Presidiu o julgamento o desembargador Leonan Godin da Cruz Júnior Ambos votaram unanimamente para derrubar este processo Cidadãos orixminaenses A forma política dos Ferrari atuarem no município de Oriximinar é fazer uma indústria do processo contra o delegado Fonseca Temos já registrados alguns fracassos de muitos processos que têm levado a uma opressão judicial do Poder Executivo com o propósito de atrapalhar o governo e também atrapalhar a vida do orixminaense já que é preciso com que o delegado fique de certa forma oprimido pelo poder político do deputado estadual e de todos os que são correligionários dele Eu já fiz uma pesquisa no Jus Brasil sobre a quantidade de processos que levam o nome do delegado Fonseca como réu e a maioria deles vem de um só lugar do município de Oriximinar a Câmara Municipal Então nós vamos continuar de olho nesses processos A maioria deles são como esse aqui improcedente E gostaria de destacar para vocês que aquele processo que tirou o delegado Fonseca seis meses da função foi declarado pelo mesmo tribunal como inconstitucional Chegou a hora dos nossos políticos de Oriximinar saírem do palanque e saírem do tapetão para fazerem política de verdade visitar os pobres e os necessitados trazer projetos para Oriximinar que possam beneficiar a vida do nosso povo e não ficar atrapalhando aquele governante que trabalha para o povo com medo de uma reeleição ou com medo de até não ser eleito nas próximas eleições porque as pessoas que votam no município de Oriximinar estão avaliando o trabalho do delegado Fonseca também estão avaliando o trabalho do Ângelo Ferrari da Câmara Municipal como um colegiado de 15 vereadores e cada um cidadão pode se manifestar a qualquer momento se tiver ruim procura os meios justos e honestos de fazer justiça mas a indústria do processo é uma realidade no município de Oriximinar apenas para atrapalhar a governabilidade da prefeitura municipal mais um dos processos que foram derrotados na justiça e não são poucos e nós ficamos por aqui e já vou pedindo que vocês se inscrevam no nosso canal temos os nossos comentários todos os dias aqui na nossa página e também eu peço para você dar o like compartilhar este vídeo com o seu amigo e lógico aqui no Facebook vocês podem mandar estrelinhas para a gente pessoal nós também temos nossos compromissos no final do mês então queremos fazer uma parceria com você de você sempre assistir os nossos vídeos curtir compartilhar e se possível deixar as suas estrelinhas com a gente até o próximo comentário tchau 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 Legenda Adriana Zanotto